Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Raul Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. No primeiro vídeo desse canal, eu falei que posteriormente eu traria pra vocês alguns conteúdos diferentes, como algumas histórias, astrologia, e hoje eu vim falar especificamente do seminário. Não se preocupem, porque na semana que vem os nossos casos curiosos voltam, então se você ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever nesse canal. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que assim como isso me ajudaria, vai ajudar você também. Principalmente você que tem interesse em entrar no Martin Busser e se tornar um aluno, eu garanto que esse vídeo vai te dar uma clareza maior de como é lá dentro. Galera, pra quem não sabe, eu tenho 23 anos, eu faço seminário no Martin Busser, e tem muita gente, ou Martin Busser, né? Muita gente chama de Martin Busser. E tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o seminário, como funciona, quais aulas que a gente tem. Então, como eu estudo lá, eu tenho o privilégio de falar com vocês e compartilhar um pouco de como é o processo, de como que é a nossa rotina. Bom, como eu falei, meu nome é Raul, eu tenho 23 anos, possivelmente eu sou um dos mais novos seminaristas lá do Martin Busser. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pelo menos da minha turma, se eu não me engano, eu sou o segundo ou mais novo. Então, se você acha que é tarde pra você, não se preocupe. Não ache que é tarde pra você. Se você tem, sente o chamado pra uma liderança ou pastorado, e você quer servir na igreja local ou em algum campo missionário, aproveita, porque lá é uma ótima opção. Bom, galerinha, o Martin Busser, como eu já havia falado pra vocês, é uma instituição de ensino teológico baseado na fé reformada, tá? Ele é uma instituição muito boa, é considerado um dos melhores seminários aqui do Brasil. É uma ótima escolha pra que você seja muito bem capacitado pelos professores. E eu queria falar um pouquinho do seminário pra vocês, queria também responder algumas perguntas que muita gente me faz, cara, o tempo todo. A primeira é não, a gente não mora no seminário. E não, a gente não faz seminário pra virar padre. Bom, tem uma galerinha que sempre pergunta, principalmente quando não conhece muito ou não tem muita proximidade comigo, que me vê, depois de muito tempo, pergunta, e aí, quanto tempo e tal? O que você tem feito de bom? Aí eu conto, olha, eu tô fazendo seminário e tal. Ah, que legal, você vai virar padre? Não, não vamos virar padre. E nem moramos no seminário. Há sim seminários que são no formato de internato, mas não é o caso do Martin Busser. Bom, o Martin Busser é um seminário semipresencial. E como funciona? Você faz a inscrição, você também precisa fazer um processo seletivo pra entrar lá. Então você precisa responder uma prova. Eu não lembro se são 20 ou 40 questões, alguma coisa nesse... nesse formato. O Martin Busser, ele não aceita pessoas que querem fazer liturgia simplesmente por estudar. Você precisa de carta de recomendação da igreja, você precisa estar ativo no ministério, você precisa ser aprovado pela sua igreja pra ir ao seminário. Tem alguns requisitos que te qualificam pra ser um aluno do seminário. Como é o seminário? Pra quem ainda não teve nenhuma experiência, ele tem alguns módulos específicos. E tem dois grandes cursos. Que um é o curso online básico de tutelogia. E tem o que nós consideramos um bacharel, apesar de não ter o conhecimento do MEC. A gente considera por causa da grade dele, né? Que é uma grade muito ampla, um conteúdo muito completo. Então ele tem 3 anos e meio de duração. O seminário, ele não é 100% online, também não é 100% presencial. Ele é semi-presencial. E como funciona esse semi-presencial? Nós vamos pra São José dos Campos. A gente chega no domingo, à tarde, participa do culto, tem um pequeno lanche e refeição pra você à noite. E lá você também tem um período de apresentação do seminário, de como algumas coisas funcionam, que eles te passam recados. Você não fica jogado lá, não se preocupe. Eles te dão toda assistência, você é orientado a fazer todas as coisas que você precisa. E aí o domingo funciona dessa forma. E aí se for um período muito grande, que você tiver que ficar no seminário, você tem um lanche, você tem uma pausa pra um lanche. E no final desse período você tem a janta. Depois do culto a gente tem nossas refeições, fazemos o que precisamos fazer. E aí a gente volta pro hotel. É muito bom, a gente é muito bem acomodado lá. É um hotel com toda a estrutura que a gente precisa. Tem até piscina, mas a gente não consegue usar porque não tem tempo. É muito corrido, hein? Então a gente chega no hotel, a gente compartilha o quarto com outras pessoas. E eu recomendo que vocês façam isso, porque além de ter a opção pessoal, de você escolher um quarto só pra você, mas quando você compartilha o quarto com outras pessoas, você tem uma experiência incrível. Eu tive uma experiência muito legal, que era com o Matheus e o Jonathan. Os dois são de Cabo Frio. Inclusive queria mandar um abraço pra vocês. Saudade que é grande. A gente tava na expectativa de voltar no segundo semestre e rever todo mundo, mas isso não aconteceu por conta da pandemia. Mas foi uma experiência muito legal. E toda essa comunhão que a gente passa durante o tempo no hotel e no seminário. Então quando chega essa segunda-feira, a gente precisa descer no hotel pra tomar café. Pra quem não sabe, o seminário fica no mesmo prédio da Fiel. Então se você pesquisar no Google e ver o prédio da Fiel lá no endereço do seminário, não se espante, porque é isso mesmo. A Fiel tem um prédio muito grande, então é um espaço utilizado pelo Martin Bull pra que a gente possa ter as aulas lá. Você chegou lá segunda-feira, 8h30 da manhã começam as aulas. A gente tem a leitura durante, aqui a leitura divina. E aí todo o conteúdo de aula. Temos uma rotina bem, mas bem intensiva mesmo. Primeiro período de aula vai das 8h30 até meio-dia. E nesse período a gente tem um intervalo de 15 minutos, onde a gente pode ir no banheiro, você come um lanche, toma um café, toma um refrigerante ou um suco. E aí você volta pra aula, e aí só para na hora do almoço. A hora do almoço eu acho que é 1h30 que você tem de almoço. E 1h30 a gente volta aí pra ter mais um período de aula e vai até as 6h da tarde. Então, é o mesmo formato. Na tua tarde a gente também tem um intervalo de 15 minutos pra comer um lanchinho aí no banheiro. E à noite a gente também tem esse mesmo processo, tá? Só que aí é das 7h até as 10h30. E acabou esse horário, a gente volta pro ônibus e vai pro hotel. Você não é obrigado a ficar no hotel, tá? Você pode conhecer alguém que mora na cidade, ou ter algum parente, e você pode ficar na casa dessa pessoa. Você pode fazer isso. Você também não é obrigado a comer as comidas do seminário. Você pode muito bem fazer isso por conta própria. Até porque, quando a gente vai pra lá, e fica no hotel, e come lá, esse valor é gostado por nós. Então, se você tiver algum meio de fazer isso, fique à vontade, tá? Mas eu te garanto que não é caro. Muito pelo contrário, eles oferecem algo muito bom por um preço muito baixo do esperado. No dia seguinte, que é terça-feira, a rotina praticamente é a mesma, tá? Então, a gente tem aí um período semanal de aulas das 8h30 até as 10h30 da noite, com pausas de 15 minutos entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e a janta, pra que a gente tenha um tempinho aí de ir no banheiro, comer, tomar água e tudo mais. E aí, na sexta-feira, também é feita uma confraternização com os alunos. Não vou contar pra vocês, porque eu não quero estragar a expectativa de vocês, mas eu garanto que isso é incrível. Você tem um momento especial ali com os seus colegas de turma. Alguns acabam virando amigos de verdade. Então é isso, galera. Na sexta-feira finaliza a nossa semana intensiva e aí a gente faz só mais um pedacinho no sábado, que é o meio período. Então a gente tem aula até o meio-dia, a gente almoça e é liberado pra ir embora. Inclusive, os livros que você vai precisar no semestre, eles já te dão a lista e você pode encomendar com eles mesmos ou comprar por fora. O legal de você já comprar com eles é que quando você chega no seminário, já tá seu kit montadinho lá, então tá muito mais fácil. Uma coisa que me perguntam bastante também é se a gente tem acesso aos professores e como funciona esse relacionamento de forma em aberto. A agenda, apesar de ser bem cheia, eles conseguem nos dar assistência. Se a gente não consegue, às vezes, contato pessoalmente, porque muitos deles deixam o WhatsApp pra gente fazer contato, nós temos uma equipe que nos dá assistência do próprio seminário. Então eles entram em contato com o professor por nós, passam em todos os recados, num grupo de WhatsApp. A gente também tem um portal EAD onde a gente expõe nossas dúvidas e o professor entra lá, ou a equipe entra lá pra sanar as nossas dúvidas também. Assim, nada, nada, nada fica pra trás. A gente é muito bem suprido em assistência, a gente é suprido em conteúdo, a gente é suprido em atenção, a gente é suprido em amor, a gente é suprido em palavra, a gente é suprido em tudo que vocês vão imaginar. Eles conseguem nos ajudar de formas bem amplas. Então, pode ficar tranquilo. E não, as aulas não são só gravadas. Além dessa semana intensiva que a gente tem lá no seminário, a gente tem sim alguns conteúdos gravados que ficam numa plataforma, no portal do aluno. Todo aluno tem acesso a esse portal com todos os seus conteúdos. Então lá você tem acesso ao conteúdo da matéria, o calendário acadêmico, e não é pouca coisa. Então se você pensa em entrar lá, aproveita. O foco do seminário é preparar e capacitar bons pastores e líderes pra igreja contemporânea. Ah, o que perguntam bastante, se lá só aceitam presbiterianos e batistas. Não, lá tem pessoas de várias denominações. Não se preocupem, você não precisa ter um clivo específico, olha você, um batista, se você é um presbiteriano, você pode, se você é um assembleano, não. Ele abre portas pra você que quer crescer espiritualmente, quer crescer biblicamente, e eles são muito comprometidos com a palavra. Como vocês já conhecem os professores, eu imagino que a expectativa de vocês é muito alta. E eu posso falar, os professores são excepcionais por experiência própria, são totalmente humildes, eles colocam um coração naquilo que fazem. Aliás, como toda a equipe do seminário, se você for ver a forma como eles tratam você, a forma como eles te dão assistência em tudo, é diferenciado. Sobre livros, também não consigo passar especificamente valores pra vocês, porque cada semestre a gente tem uma demanda de livros diferentes e cada livro tem um valor. Então, não consigo passar isso pra você. Pode ser que no semestre que vem eles mudem alguma coisa e aí talvez um livro vai se encaixar melhor pra tal matéria e aí muda valor. Então, eu não consigo informar pra vocês. Umas dúvidas que vocês me falam, me perguntam bastante é se a gente tem tempo livre no seminário. A gente tem um tempinho ou outro livre, sim, mas não dá pra aproveitar tanto porque geralmente o tempo que você tem livre você quer ligar pra sua família, quer ligar pros seus parentes, esposas, namorados. Então, esse é o tempo livre. Você aproveita pra descansar e tirar um pouquinho do seu lazer. Tem uma piscina lá no hotel, mas, pelo menos no começo do ano que a gente foi, tava frio e a gente chegava tão cansado, mas, tipo, muito cansado mesmo. Então, a gente queria chegar e dormir. Então, de uma forma muito básica e resumida, é essa rotina lá. A gente tem uma semana intensiva, muito legal. Então, se prepare pra isso, pra semana intensiva, para os polos presenciais, que são ao sábado. E é uma semana intensiva por semestre, tá? Então, a rotina é essa. A gente chega no domingo e vai embora no sábado. Durante a semana, a gente tem aula das 8h30 até as 10h30, com intervalos de 15 minutos entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e a janta. Uma hora e meia de almoço e uma hora de janta. E o almoço e a janta, gente, não é qualquer coisinha. É realmente muito bem servido. Se tiver mais dúvidas que vocês tiverem sobre o seminário, eu posso ajudar vocês. Escrevam aí nos comentários. Talvez eu possa fazer até uma parte 2 desse vídeo. Esse vídeo ficou até um pouquinho grande. Mas foi pra tentar dar uma visão maior pra vocês de como funciona, de como é. Então, se você tem interesse em estudar no marketing bolsa, essa é uma visão panorâmica, de como tudo é. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários pra que eu possa ver e auxiliar de alguma forma. Vou deixar também meu Instagram aqui. Se vocês precisarem perguntar algumas coisas e eu puder ajudá-los, me chamem lá. Pra vocês precisarem de mais informações, eu vou deixar o WhatsApp aqui do seminário, o site, o Instagram deles. E aí eu espero que vocês tenham uma boa experiência. E se você for aluno do seminário, a gente se vê por aí. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí